Oi meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, o vídeo de hoje é o tema sobre cabelo Sim meus amores, eu já havia comentado com vocês que eu vou compartilhar tudo aqui com vocês Sobre essa nova etapa do meu projeto Cabelo dos Sonhos E hoje eu vim aqui contar um pouquinho pra vocês de produtos que eu investi para esse processo Desse tratamento, digamos assim, para o cabelo dos sonhos Que é um cabelo saudável, um cabelo forte e resistente Se inscrevam aqui no canal, se vocês gostam de vídeos sobre cabelo, já ative as notificações Deixe seu like e comenta aqui que tipo de vídeo vocês gostariam de ver por aqui Agora chega de papo, bora para o vídeo de hoje Bom meus amores, para quem não sabe, está chegando aqui agora Eu uso a Progressiva Fioterapia do meu cabelo Vou deixar o link aqui para quem quiser adquirir Já fiz vídeo mostrando a aplicação, como o meu cabelo se encontra atualmente Depois da primeira lavagem Então eu só estou atualizando para quem quiser saber qual tipo de química que eu uso É a Progressiva Fioterapia Mediante a isso, gente, a partir do momento que você aplica uma química no seu cabelo Nós precisamos cuidar desse cabelo Para que ele possa se manter forte, saudável, resistente Até a próxima química E também para poder desenvolver o crescimento capilar dele Então um passo que eu acho muito importante nesse processo Não só pós-química, mas ao longo do prazo de todos os tempos É o cronograma capilar Sim meus amores, o cronograma capilar é muito importante Porque cada etapa do cronograma capilar vai ajudar uma necessidade do seu cabelo Então é muito importante você que usa a química Até quem também não usa a química Se você quer um cabelo forte, saudável, resistente É muito importante seguir um cronograma capilar E o que acontece, gente? Esse kit aqui, ó, da Gold É um kit cronoterapia Ele é muito interessante porque ele tem esse QR Code aqui Eu vou fazer um vídeo só desse kit falando de cada máscara Eu vou gravar resenha de cada máscara individual Mas eu quero já adiantar para vocês como funciona Ele tem esse QR Code que você vai respondendo as perguntas, né? Que esse QR Code vai te direcionar para o link Você responde as perguntas e mediante isso Ele vai montar um cronograma capilar Para o estado que o seu cabelo se encontra E esse kit vem com três máscaras Uma de hidratação, uma de nutrição e uma de reconstrução Ou seja, todas as etapas do cronograma capilar Então isso aqui eu acho que é um ótimo investimento Para quem quer começar um cronograma capilar Tem as três máscaras Como você também pode montar, né? Com as suas máscaras individuais Por exemplo, eu comprei algumas outras máscaras Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo de comprinha Só de produtos de cabelo Máscara, shampoo, protetor térmico Que eu resolvi investir já tem um tempinho Mas justamente porque eu já estava pensando Nesse processo do cronograma capilar Outro passo, gente, que eu já comecei a fazer E eu tenho sentido muita diferença Que é o uso do pré-pull nas pontas do meu cabelo Claro que você pode utilizar um outro produto Que também seja específico para isso Esse aqui também é da Gold, tá? É porque eu comprei um kit Então já veio com esse produto aqui E eu já estou conseguindo perceber A diferença das pontas do meu cabelo Principalmente quando eu uso fontes de calor, tá? Não está ficando mais aquelas pontas tão espigadas Então o pré-pull é muito importante Antes de todas as lavagens, tá, gente? Todas as lavagens Você aplica o pré-pull nas pontas Vai fazer total diferença E isso vai deixar até o seu cabelo mais encorpado Porque vai evitar as pontas duplas Aquelas pontas muito ressecadas Então o pré-pull é um passo super importante Para essa etapa do cronograma capilar E nesse projeto de cabelo saudável Esse produto aqui, meus amores É só mesmo para mostrar para vocês, né? Simbolizando o protetor térmico Sim, gente, protetor térmico Principalmente se você for utilizar fonte de calor Eu já tenho o costume de usar sempre Levin Que tem proteção térmica Porque eu acho muito importante Então principalmente se você for finalizar o seu cabelo Com fonte de calor Não deixe de usar um protetor térmico Eu, por exemplo, como comentei Dou preferência a Levin Que tem essa ação de proteção térmica Por dois produtos em um Esse aqui é da Cadivel E ele é muito bom, muito bom mesmo O meu, ó, já tá acabando Tá bem abaixo do meio Porque eu uso muito Ele não pesa o cabelo Deixa bem levinho Se vocês quiserem Posso trazer uma resenha dele aqui pra vocês Então protetor térmico é essencial nesse processo Se tem uma coisa que eu não fico sem Já comentei várias vezes aqui com vocês Reparador de ponta, óleo Eu não fico sem O meu cabelo é um cabelo extremamente seco, tá? Ele parte de tão seco Então eu sempre gosto de estar nutrindo E hidratando muito os meus fios E esses dois aqui são os meus queridinhos, tá? Eu trouxe eles porque são os únicos que eu uso Que é esse aqui O óleo extraordinário da Elceve Que ele é maravilhoso Como reparador, tá? Você pode aplicar ele Ele tira o frizz Ele deixa o aspecto do cabelo maravilhoso Não deixa o cabelo pesado Ele é muito bom Você pode aplicar ele também Misturar em uma máscara Eu gosto muito E esse daqui da L'Oreal Profissional também Eu sou completamente apaixonada Ele é muito, muito, muito bom Ele é até 10 em 1, né? Porque ele é multi-benefícios Esse óleo aqui Eu gosto muito dele O meu também, ó Eu já tô no terceiro E olha aqui, ó Como eu uso bastante Esse aqui Eu compro um por mês, gente Sério, porque eu uso muito Esse aqui Eu já prefiro usar ele Após as lavagens Quando eu faço A finalização do meu cabelo Com fonte de calor Porque o meu cabelo fica bem opaco, né? Quando eu finalizo Então eu gosto de aplicar ele No dia que eu finalizo E no outro dia E depois eu já começo a utilizar Esse aqui, ó E não pesa nenhum dos dois Deixa o cabelo super macio Com movimento Não deixa o cabelo grudado Então eu não fico sem reparador de ponta E óleo, tá? Pro meu cabelo É essencial Uma coisa que pode parecer bobeira, gente Mas é muito importante É água Sim Eu deixo sempre nesse meu copinho térmico aqui Água, gente É muito importante você se hidratar Água faz bem pro cabelo Unha, pele Pro nosso organismo No sentido geral Então às vezes você pode estar usando O melhor produto O melhor creme E você não está se hidratando Água faz total diferença Então bebam muita água, tá? Bom, como eu já falei aqui com vocês O meu intuito é Não só ter um cabelo saudável Mas se tiver um bom crescimento A gente também quer, né amiga? Então eu resolvi investir Nesse tônico poderoso da Gold Sim, meus amores Esse é um tônico, né? Que você vai aplicar no teu couro cabeludo Após as lavagens E vai massagear Eu já comecei a gravar um relato dele Junto com a Ever Capsulas Por quê? Eu vou explicar separado depois, né? Sobre as cápsulas Mas eu quis gravar o vídeo dos dois juntos Porque eu acho que essa dupla Faz total diferença O tônico, ele é para o crescimento, tá? Ele ajuda ali Antiqueda Auxilia no crescimento Então você aplica no teu couro cabeludo Após as lavagens Eu já comecei a gravar um relato Para ver principalmente onde eu tenho umas falhas Aqui na lateral E vamos ver juntinhas aqui Qual vai ser o resultado usando esse tônico, tá? E também já estou gravando o relato da Ever Capsulas Por quê? É muito importante também a gente cuidar de dentro para fora Como eu comentei com vocês A água faz total diferença E eu resolvi suplementar de dentro para fora, tá? Então as Ever Capsulas são para isso Ela vai te ajudar também nesse processo de crescimento De um cabelo mais saudável De dentro para fora, tá? Então estou gravando um relato Vou compartilhar tudinho aqui com vocês Por último, meus amores Eu trouxe três dicas de acessórios Que eu sinto total diferença, tá? Primeiro Uma escova Que você consiga Pentear o seu cabelo Sem arrebentar Sim, eu estou amando Esse modelo aqui, ó De escova Eu utilizo ela até para pentear A lace que eu tenho Que é de fibra sintética Não arrebenta Invista em pentes Escovas que você vai conseguir Desembarassar Pentear o seu cabelo ali normalmente Sem estar partindo o seu cabelo Sem estar quebrando, tá? Isso é um ponto super importante Outra coisa que eu não fico sem, tá? E eu tenho nos dois modelos Eu vou mostrar aqui para vocês Toca antes de dormir Sério, gente Faz muita diferença Principalmente para você que tem o cabelo liso E às vezes você não quer Estar utilizando fonte de calor sempre É muito importante você colocar a toca antes de dormir Às vezes eu seco só meu cabelo no secador E evito passar a prancha Eu sei que fonte de calor no sentido geral Se puder evitar é bom Só que como às vezes eu lavo o cabelo à noite Então eu seco só com o secador E não passo prancha Seco com o secador Passo bastante óleo E uma toca nero Sim, gente Toca nero Faz total diferença Alinha muito os fios E se você acha que a toca nero Aperta muito Tem a toquinha de cetim E uma dica que eu vou dar para vocês Eu sinto que a toca de cetim Ela fica mais folgadinha no cabeça Então ó Eu coloquei uma xuxinhazinha Tá vendo? Que ela fica mais apertadinha Tá? Não aperta Porém fica bem justinha no cabelo Tá vendo? Então ó Pega essa dica Se você acha que a nero aperta muito Porque gente Eu já machuquei minha testa Com o toca nero Vou deixar a foto passando aqui Para vocês Já até comentei sobre isso Justamente que marcou né Tipo que queimou E eu utilizei um produto Que ajudou a clarear E outra diquinha Se for prender o seu cabelo Fazer um rabo de cavalo Um coque Use ó Esses elásticos aqui ó De cetim Tá? É maravilhoso Não marca o cabelo Tá vendo? Ele é bem firme Eu tô gostando bastante E essas são as dicas né Que eu vim aqui compartilhar com vocês Já confesso para vocês Que algumas coisas Eu já estou usando um tempinho Então já consigo perceber a diferença Como fazer o uso do pré-pull Sim gente Eu não utilizava pré-pull Antes das lavagens Água eu comecei a ingerir mais agora Os óleos eu sempre usei E disso vocês sabem E o cronograma capilar também É um processo que eu estou começando agora Confesso que ainda não tô certinho né A quantidade de vezes Que eu deveria estar lavando o cabelo Mas já aumentei o número de vezes Que lavo o cabelo por semana Tô seguindo ali um cronograma capilar E já consigo ver diferenças no meu cabelo E eu não digo diferenças gente Em questão de comprimento Mas em questão de aspecto Cabelo mais saudável Com mais brilho Mais movimento Um cabelo que não tá tão ressecado Tão danificado Então o cronograma capilar Tem feito muita diferença O pré-pull Antes das lavagens também Protetor térmico Sempre usei Óleo sempre usei Mas eu quis mesmo assim Trazer essas dicas com vocês Porque as vezes pode ser alguém Que está iniciando agora Nesse ramo do cabelo alisado Então quero compartilhar Minhas dicas com vocês Agora deixa aqui nos comentários Uma dica que você acha importante Para ter um cabelo saudável Quem sabe eu não tenha esquecido De falar essa dica aqui É sempre bom a gente Tá trocando ideia Tem o grupo também Alisadas da Fran Que o link do grupo no Telegram Vai tá aqui abaixo Pra gente poder trocar ideias De bater pavo Beijo meus amores E até o nosso próximo vídeo E tchau, tchau